Imagina só, isso aconteceu com um jovem de Anápolis que ficou ferido, Lorena? Ficou ferido, Manuela, e eu queria acrescentar ainda mais. Colocou no bolso e estava andando de bicicleta. Imagina a situação. Esse jovem de 22 anos daqui de Anápolis, da área central da cidade, estava andando de bicicleta ali, fez justamente isso que você falou, o costume que a gente tem, né? De colocar o celular no bolso ali da calça. E aí, de repente, esse celular explode. Olha como ficou o estado aí do celular. Esse jovem sofreu queimaduras nas pernas, como a gente está vendo aí, em uma das pernas. E ele teve escoriações no corpo também. Porque imagina, na hora do susto, ele caiu da bicicleta, né? Ele acabou sendo socorrido, está tudo bem com ele. E o que é que aconteceu? Segundo a mãe desse jovem, ele tinha comprado esse celular em junho, no dia 17 de junho, num site conhecido de vendas. E aí, ele comprou esse celular, nunca teve problema. Carregava normal, tudo normal, com o celular. E de repente, ele explodiu. A mãe disse que o menino chegou a entrar em contato com o site de vendas. O site de vendas não teria feito reembolso. Eles chegaram a procurar o PROCON e pensaram até em acionar a justiça. A gente entrou em contato aí com o pessoal desse site de vendas, que é muito conhecido, né? Que faz muitas vendas. E eles disseram que já resolveram a situação, tentaram o estorno. Acreditam que não é culpa deles, mas que eles já fizeram o cancelamento da compra. Estão tentando o estorno com o cartão de crédito. A boa notícia, Manoela, é que esse jovem passa bem, mas que é um susto grande. Até porque a gente já vê muitos casos desses, Manoela. Às vezes, quando acontece que o celular está sendo carregado naquele momento, né? Está conectado à eletricidade, não foi o caso. Esse menino estava andando de bicicleta com o celular no bolso e, de repente, o aparelho explodiu. Manoela. É isso que eu ia falar. A gente já viu casos acontecerem de celulares ligados, ali conectados no cabo, que está ligado na tomada, né? Em casa, inclusive, já tem essa regra. Não pega, não usa se estiver ligado na tomada, pelo amor de Deus. Que eu tenho a pequenininha que vira e mexe, a hora que a gente escapa, vai lá pegar o telefone. Agora, no bolso, longe de tomada, gente, pelo amor de Deus, que loucura isso. Olha só, teve bolha mesmo, né? Já pensou se está na mão de uma criança, enfim, né? Pode concluir, não, pode concluir, Manoela. Não, querida, pode falar. Na verdade, eu fiquei assustada, estou assustada com essa imagem do telefone ali no chão, todo explodido. Que perigo isso, porque, realmente, se fosse um tecido, talvez, mais fino, ou aqueles... Eu não sei se ele estava de calça jeans, tem aquele material que pega fogo, não sei se você marca isso, tectel. Aquilo, Lorena, ia grudar na perna do homem, já pensou? Pois é, o tectel, ele gruda mesmo, né? Porque ele é um material até inflamável. Quando tem algo ali que causa uma explosão, poderia acontecer algo pior mesmo. A gente viu que não foi tão grande assim a queimadura, mas poderia ter sido muito pior. Mas, graças a Deus, esse menino está bem.